Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, peço pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever, compartilhar com as amigas, então Gente, eu vou falar pra vocês também, que eu tenho várias parcerias aqui no canal, eu vou deixar linkado todos aqui embaixo pra vocês Assim que terminar, assistir o vídeo, né, e nesses canais, eu tô com essa voz porque eu estava deitada Gente, hoje o vídeo vai ser bem diferente, o vídeo vai ser sobre a roleta, a roleta que vai decidir o que eu vou comer Gente, confesso que estou com medo, mas vamos lá, eu vou mostrar a roleta pra vocês aqui, ó Gente, a roleta eu coloquei as opções nela, né, o que eu tenho aqui em casa E o nome é assim, o que eu vou comer, a roleta que está decidindo o que eu vou comer, ó, vou mostrar pra vocês Ó, gente, ela vai decidir, né, é só apertar aqui no meio que ela roda Aqui tem bolacha de sal, beber água, danoninho, maçã, o que mais que está escrito aqui? É banana com farinha lá, aqui tá, nescau com leite, kiwi, bobageiro, posso escolher qualquer coisa, livre, né E bolacha de sal, é, aqui Então, eu vou rodar aqui, ela vai decidir agora, e agora são 10h35 da manhã Confesso que eu tô com fome, não sei o que ela vai decidir Ai, gente, mas o que eu rodar aqui, é, né, eu vou comer E eu vou até quando a memória da câmera acabar E vou pausando o vídeo, né, durante o intervalo, assim E vou, comendo o que ela, a roleta que vai mandar em mim O que ela decidiu, eu vou comer, tá, gente Então, eu vou rodar aqui, vocês vão ver junto comigo Ó Acho que ela parou em danoninho Bom, gente, eu vou aqui pegar o danoninho Bom, gente, vamos aqui Já vou tirar o feijão Não sei se eu vou comer ele, vou cozinhar o outro, que tem meio pouquinho Então, o interesse aqui do vídeo é esse aqui, né Então, vamos comer esse aqui Deixa eu abrir aqui, gente Gente, comi, ó, o danoninho É, eu tinha mostrado eu comendo, é que a câmera caiu, daí apagou Mas eu comi, ó Não quer focar esse negócio Parece que ela tá ruim de foco, né Ou não Tá, eu comi o danoninho E agora, só quando eu sentir fome, gente Eu volto aqui e rodo minha roleta E ela vai decidir daí Eu tô com medo dessa roletinha aqui Aí pode ser, né Que é o decorrer do vídeo Eu posso mudar Alguma opção Tipo, o danoninho eu já comi, né Então, no lugar do danoninho Eu pego e mudo Eu vou mudar, vou colocar Vou... Colocar no lugar do danoninho Já que eu já comi Eu quero colocar Suco natural de De maracujá Ó Vou pôr aqui suco Gente, não sei se tá focando Tá, tá Su... Co... Não, vou colocar maracujá, né Preciso colocar que é natural, né Mara... Co... Maracujá Suco maracujá Suco maracujá Ok O que eu... Gente, o que eu for Comendo e a roleta for decidindo Eu vou mudando, tá Porque daí, né Eu vou comer de novo Não tem graça Tá, suco maracujá Então, assim que eu... Que eu vim aqui Eu pego e... E venho mostrar pra vocês Eu tô pensando assim, gente No almoço Eu queria fazer mais uma roleta Mas acho que só tem como fazer uma Mudar E... Colocar o que eu vou beber na roleta Se é água Suco Se é água ou suco, né Na hora do almoço O que vocês acham? Legal, né Então eu vou fazer assim Eu vou tirar essas opções Ai, eu sempre venho aqui Oh, meu pai Tenho que mudar de novo Vai Ó, eu venho aqui, ó Eu vou escuro Eu vou deixar só o que tá Aí quando for de tarde No café da tarde Ela vai decidir o que eu vou comer no café da tarde Esse aqui não Nesse calculeite não Não tá, não Tá Se é suco Oxi, maçã Pera lá O que que eu fiz aqui? Tá, não Maçã não Se é suco de maracujá Ou água Na hora do almoço, tá? Aqui eu vou beber O que O que O que Vou Beber Tá, vai ser na hora do almoço Quando eu estiver almoçando Eu venho aqui e rodo vocês, tá, gente Não sei Vamos fazer um teste? Eu acho que vai ser água Essa roleta é fitness Quer ver? Sabia? Não, é suco de maracujá Não, 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 não É água Falei que ela é fitness Mas é só um teste, tá, gente? A hora que o do almoço vem aqui Volto e falo com vocês Vocês estão gostando desse vídeo? Esse tipo de vídeo? A roleta decidiu o que eu vou comer O que eu vou beber? Porque se você estiver gostando, gente Comenta aqui O que eu vou fazer mais Pode ser um 24 horas na roleta Pode ser Sei lá, gente Qualquer coisa Me dê essa sugestão aí Pra mim fazer esse tipo de vídeo Até é diferente no canal, né? Seria interessante Mas é isso, gente Hora do almoço Volto aqui, tá bom? Gente, olha aqui Aqui Eu tava de maracujá Suco de maracujá Eu coloquei abacaxi Porque a Maria Pediu abacaxi Eu pedi pra ela escolher Ela falou abacaxi, tá? Mas tá água E suco de abacaxi Ah, então a Marca escolha Suco Pelo amor de Deus, roleta Tô com uma sede de tomar suco Aí o abacaxi Tá aqui, ó Eu já vou fazer o suco dele Aí vou mostrando pra vocês Eu fazendo o suco Olha Eu peguei duas fatias Bem grandes de abacaxi Eu vou fazer o suco agora Eu, gente Vou fazer Nessa quantia De água, ó Tá vendo aqui? Ó Nessa quantia De água De não sei quantos litros Tem aqui Mas O que tiver de água aqui Eu vou jogar Aqui dentro, tá? Eu acho que eu vou diminuir um pouco Ó Assim, tá bom? Porque o suco de abacaxi Ele dá uma crescidinha, né? Porque o abacaxi vira um caldo Então, ó Eu coloquei assim De boca pra baixo E pôr na geladeira Tá, gente? Ó, o dia tá assim Tá bem assim E eu coloquei esse alo aqui Pra dar uma secadinha Pra não ficar ali, né? Guardado Senão ele morre Ele aqui tava bem sol O potinho Tá até meio quentinho Ó, gostoso Tava no sol Vou deixar aqui E esse aqui de ralar Eu deixei aqui secando, gente Senão ele se ruxa Ele já tá um pouquinho Já do sensato Mas pra prevenir Então, bora lá Fazer o suco Que a roleta vai decidir O suco, gente Ficou assim, ó Uma delícia Não sei, né? Ficou Claro que foi gostoso, né? Ficou delícia Porque eu já fiz e tomei É assim Agora eu não experimentei Opa Ó, foi pra lá na parede Não experimentei ainda Eu vou experimentar agora Pra ver como ficou, né, gente? Ficou doce ou não? Ficou muito doce? Eu não sei Vamos lá, ó É naturalzinho, gente De tudo Ai, que delícia Gente, a roleta vai decidir O que eu vou beber Vamos lá Tem que aparecer um anúncio aqui Pera aí Ó, gente Vamos girar a roleta Vai decidir o que eu vou beber Se é suco ou água Vamos lá Quero suco, roleta Ai, não Suco de abacaxi Que gostoso Vou for aqui no copo Vou beber aqui Suco de abacaxi Suco de abacaxi A roleta decidiu Estou decidindo Aí, pô Que bem que eu queria Suco de abacaxi Gente, vamos ver O que essa roleta Vai definir Agora já é de tarde, né? É três e... Quatro horas Da tarde Quero beber alguma coisa Então vamos rodar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uh, vitamina Então, gente Eu vou tomar a vitamina Ó, que já tá pronto Ainda bem, né? Senão eu tenho que fazer Nescau Mas não tinha problema Porque é a roleta que manda, né? Então eu vou tomar aqui A vitamina de mamão Banana Farinha lá Que tem um monte de coisa Tem aqui, gente Então eu vou tomar ela Agora Ui Tomar E daqui a pouco Quero comer alguma coisa Hum Tá muito gostoso, gente Faz aí na casa de vocês Hum Se você não Não deu like Nesse vídeo ainda Deixa o like Deixa, gente Sugestão de vídeo É... Roleta Sei lá Alguma coisa sobre roleta 24 horas É... Na roleta Alguma coisa E, gente Lembrando que tem parceria Aqui no canal Várias parceria Então Quero muito que vocês Depois de assistir esse vlog Vão lá visitar os canais Tá bom? Vou tomar a vitamina aqui Já volto com mais roleta Pra vocês Depois da vitamina A gente quer comer Mais uma coisinha Só assim, gente Toma a vitamina Ficou procurando Alguma coisinha ali Pra comer Então a roleta Vai definir O que eu vou comer Se eu vou comer Bolacha de sal É shot, lácte É tipo um cookie Sei lá E o que mais? Preciso aqui De que só Só as duas opções Então vamos rodar aqui Ih, vou colocar um aqui Peraí, gente Vou colocar um livre aqui Colocar um livre Né? Aí pronto Vamos rodar junto comigo Mamãe Vamos ver o que ela vai falar É o papai Shot, lácte Então Eu vou comer Esse aqui, gente Ó Esse aqui que eu tô falando Pra vocês Eu tô com vontade de comer Você vai querer, Maria? Eu tô com a roleta Você é a roleta? Uhum Deixa eu ver A Maria se apaixonou Pela minha roleta, gente Eu gostei dela também Vocês dão opções de vídeo Pra eu fazer com ela Ó Vou pegar um aqui E vou comer Tá bem grudentinho, gente Peraí Colocar os aqui Tá bem grudentinho Mas é muito gostoso, gente Você já comeu? Hum Hum Muito bom Comer Hum 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 Que delícia, gente Vou encerrar o vídeo por aqui Porque assim Ficou bem grande, né? Um beijo pra vocês Gente, se vocês gostaram desse vídeo Assim, de roleta Comenta aqui embaixo Hum Eu posso fazer assim A roleta decidiu meu almoço A roleta decidiu meu café da tarde Meu café da manhã Não sei Comenta aí ideias, tá bom? Beijo, tchau Tchau